Combater o crime com ação policial e ao mesmo tempo levar mais educação, cidadania e saúde para a população. Essa é a meta do projeto de segurança pública que deve ser implantado já no próximo semestre. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, depois de se reunir com os ministros da Educação, Ricardo Vélez, da Cidadania, Osmar Terra, e do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Esse projeto ainda está sendo elaborado. Nessa fase piloto, serão selecionados cinco municípios onde as ações serão voltadas para a redução dos crimes violentos. Segundo o ministro da Justiça, Sérgio Moro, os municípios ainda serão selecionados e vão servir de pontapé inicial para o restante do país. A iniciativa conta com a cooperação de outros ministérios. De acordo com o ministro da Educação, o repasse para a área pode ser feito por meio do FNDE. Já o ministro da Cidadania, Osmar Terra, ressaltou o papel da ação para trazer mais segurança e tranquilidade nas cidades. A redução da violência acontece quando reduz o consumo de drogas, com atendimento aos dependentes químicos. A redução da violência, ela não está em toda parte, a violência não está em toda parte. Então, concentrar em algumas áreas específicas, por exemplo, com projetos culturais, projetos esportivos. Isso, a experiência do mundo, mostra que isso reduz muito a violência também. As escolas terem mediação de conflito, ficarem abertas no fim de semana, para práticas esportivas e culturais também. A geração de emprego e renda, que é mais para jovens, por exemplo, do Bolsa Família, os neném. Fazer com que os neném tenham uma perspectiva de vida, de trabalho, de estudo, é muito importante. Tudo isso, junto com a repressão, ajuda a reduzir a violência.